O promotor eleitoral de Paracatu emitiu recomendação para as eleições de 2024. A recomendação possui por objetivo que dirigentes, partidários municipais e pré-candidatos às eleições municipais deste ano se abstenham da veiculação antes de 16 de agosto de qualquer propaganda eleitoral que se utilize dos meios ou formas vedados na lei, que viole a paridade de armas, igualdade entre os pré-candidatos ou que implique em ônus financeiro fora da restrita hipótese admitida pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Para mais detalhes, conversamos com o promotor, doutor Davi Pirajá. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde aos ouvintes. O Ministério Público, até a presente data, já emitiu duas recomendações de conteúdo eleitoral. A primeira dela é de respeito às propagandas fora do período permitido em lei. De fato, o período eleitoral começa a partir de 16 de agosto. Até lá, os atos de campanha, propriamente dito, eles não são permitidos. Nós chamamos, portanto, de propaganda eleitoral extemporânea, aquela feita fora do período. Isso traz consequências, desde multa, uma multa severa, assim como influências de cunho eleitoral. Pode causar tanto a inelegibilidade daquela pessoa que incorreu nesse ilícito, se assim for decidido pela justiça eleitoral, ou caso ela já tenha sido diplomada, ou seja, ainda que tenha vencido as eleições, ela pode vir a ter o seu diploma cassado. Por isso, é muito importante que os pré-candidatos, de uma forma geral, eles tenham muita preocupação com essa data, que é a data de 16 de agosto. Até lá, não é um período eleitoral. A forma de se veicular informações tem que ser muito cuidadosa, para que não seja entendido que existe ali um pedido de votos. E também é necessário que tenham cuidado com os recursos que são utilizados nesse período pré-eleitoral, para que não se configure um dissertuamento, uma desigualdade, uma disparidade de armas entre os próprios pré-candidatos. A função da promotoria eleitoral, nesses casos, é basicamente agir como um árbitro, para que todos aqueles candidatos que estão implicados no pleito eleitoral, eles possam ter as mesmas condições de convencer os seus eleitores de que eles oferecem o melhor para aquela comunidade. Muito bem, doutor Davi. E sobre as pesquisas, propagandas eleitorais, pode ganhar punições também em relação a isso, os meios de comunicação, inclusive? Sim, essa é a nossa segunda recomendação, ela é diretamente direcionada para os meios de comunicação, os meios de mídia da cidade, principalmente no que tange às pesquisas eleitorais. Pesquisa eleitoral é aquilo que a gente viu há dois anos atrás, Datafolha, enfim, outras agências que se dedicam a pesquisas eleitorais. Essas pesquisas, elas devem estar devidamente registradas na justiça eleitoral. Isso até para que se garanta um mínimo de coerência dentro da própria pesquisa, ou seja, que ela seja confiável, que ela ali envolva um espectro de eleitores de diferentes regiões, para que ela repasse, de fato, uma informação, que seja uma informação próxima à verdade, que esse é, de fato, o intuito daqueles que são profissionais sérios de comunicação. Então, a nossa segunda recomendação é para isso, também ressaltando a questão de que essas pesquisas eleitorais propriamente ditas, elas só podem ter início, também a partir do dia 16 de agosto. Também rende aí punições, doutor Davi. Também, nesse caso, nós temos principalmente uma pena de multa, uma pena de multa gravosa, cujo início, o mínimo, são 53 mil reais, podendo chegar até 106, próximo de 106 mil reais. Mais alguma coisa que o senhor deseja destacar sobre as eleições deste ano? Eu gostaria só de desejar um pleito eleitoral que seja muito respeitoso entre os próprios candidatos. isso faz parte da democracia, né? A eleição, mostrar-se como a melhor opção para um determinado local, em um determinado tempo, isso faz parte do jogo democrático. Mas isso tem que ser feito dentro das regras. E nós estamos aqui, exatamente, para garantir as regras do jogo. Doutor Davi, muito obrigado pela participação. Sempre aqui gentil com a gente, no Jornal da Cidade, na TV Cultura Paracatu.